Essa ideia de arco, para mim, ao mesmo tempo que me parece uma coisa muito ampla, também me parece uma coisa focada, direta. Quem me conhece sabe que eu tenho uma certa frustração por não ser arquiteto, porque eu gosto tanto de design, e essa coisa do arco me remete para aquela coisa dos arcos. Talvez por isso uma das minhas cidades preferidas é Budapeste, porque lá a gente encontra todo tipo de arco, arco egípcio, arco árabe, e aquilo tudo me encanta. Então acho que arco é bem isso, arco é aquela arquitetura do olhar, arco é aquela coisa que está dentro da gente, que busca o belo, que busca o bonito. Afinal de contas, o filósofo já disse que o verdadeiro luxo é viver cercado pela beleza. Isso é arco.